Você pode curar a sua vida através de pensamentos positivos, do autoconhecimento. Isso tem impacto direto no cérebro e na saúde do corpo e da mente. Luiz Rey criou um método desenvolvido por ela pela percepção da possibilidade de cura, e a gente vai falar sobre isso, de um câncer simplesmente com a força do pensamento, de uma maneira estruturada. Com o lema de Você Mesmo Pode Se Curar, eu recebo hoje aqui Renata Fornari, que é especialista em autoconhecimento. Começa agora o super especial programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Renata, muito bem-vindo. Estou muito feliz com a sua participação. Muito feliz pelo convite. Maravilhoso bater esse papo com você. Renata, nada é por acaso. Eu sei que você tem um antecedente de uma vida profissional extremamente ativa, envolvida em diversas viagens, participações, uma vida que todo mundo conhece, né? Corrida mesmo. De sucesso, mas corrida. À beira, assim, de um burnout, de uma exação plena, na verdade, você se deu face com a necessidade do autoconhecimento, e foi agraciada, inclusive, com a possibilidade de conhecer o método desenvolvido por Luiz Rey. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para que o seu testemunho possa servir como uma faísca de esperança para todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Maravilha. E eu não sei se você vai lembrar, isso foi em 2017. Eu estava fazendo a minha transição de carreira, e meu marido passou numa consulta com você, e você me deu o maior incentivo. Eu falei, um dia eu vou ter a oportunidade de contar para ele que ele me deu o maior incentivo para tomar a melhor decisão da minha vida. Que eu sinto que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, sem dúvida. Fico feliz em saber disso. Na verdade, eu conheci o trabalho da Luiz Rey com 13 anos de idade, quando minha mãe teve câncer. Então minha mãe ganhou o livro Você Pode Curar a Sua Vida, porque a história da Luiz Rey é essa, né? Com câncer, deram seis meses de vida para ela, e ela falou, peraí, tudo que eu venho estudando nos últimos cinco anos, agora é a hora de eu entender se faz sentido ou não. Só para todo mundo entender, a Luiz Rey é uma mulher americana que vivia na Califórnia e faleceu em 2017. Mas o grande detalhe foi esse ponto de virada que aconteceu na vida dela, não é isso? Ela é considerada pela imprensa internacional uma das maiores pioneiras do desenvolvimento humano no mundo, do movimento de autoajuda no mundo inteiro. Ela criou, ela fundou a Hay House, que hoje é a maior editora do planeta, de livros de autoconhecimento. Por que ela ficou muito famosa? Ela teve uma infância devastadora, ela sofria abusos sexuais dentro de casa, pelo padrasto, a infância inteira, passou fome, foi um desastre, assim, a vida dela. Ela, daí, vai parar em Nova York, começa a estudar sobre o poder da mente em uma organização chamada Igreja da Ciência da Mente, que não tem nada a ver com religião, tá? Eles usavam esse termo, mas não tem nada a ver. Não é sintologia também, é outra coisa. Não, 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 não. Assim, como que o nosso pensamento tem o poder de influenciar a nossa realidade? E ela começou a estudar sobre isso sem parar, já, nos seus 40 e vários anos de idade, começou a dar palestra sobre isso nos Estados Unidos, quando, com 51, é diagnosticada com câncer vaginal. E ela dizia assim, o câncer é um padrão de ressentimento, que você não liberou, ficou cozinhando dentro de você durante muito tempo, e começou a corroer o próprio corpo. E aí, olha que didático, ela vai desenvolver o câncer vaginal, que já estava, o colo do útero já estava bem, com metáfora. Quando você fala isso pra gente, a gente imagina, né, esse antecedente dela pessoal, de abuso dentro do ambiente doméstico, né, e os traumas possíveis, conscientes e inconscientes, que foram registrados pelo cérebro dela. Exatamente, exatamente. E aí, por que que ela explodiu, né, ficou muito conhecida, enfim. Porque ela se recusou, o que é algo que a gente jamais recomenda, eu sempre falo, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Então, você vai fazer a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, que foi o que minha mãe viveu, quando eu tinha 13 anos de idade, e vai olhar pros aspectos psicoemocionais. São as coisas em conjunto. No caso da Louise E, ela muito ousada, falou, não quero cirurgia, não quero nada, eu quero comprovar se isso que eu venho estudando faz algum sentido. E aí, ela passa seis meses no meio da natureza, aplicando um monte de coisa nela mesma, e quando ela volta, não tem sinal de tumor nenhum no corpo dela. Aí, ela foi na Oprah, aí ela explodiu, escreveu vários livros, vários best-sellers mundiais, só o Você Pode Curar Sua Vida, vendeu 65 milhões de cópias. É um super best-seller. É um super best-seller. Tá na lista entre os livros mais vendidos de toda a história. E aí, ela criou uma metodologia de cursos para as pessoas viverem transformações. Qualquer pessoa, com qualquer questão, em qualquer área da vida. Não é específico pra saúde, pra doença, não. Qualquer área da vida. E quando minha mãe teve o câncer, quando eu tinha 13 anos de idade, uma prima dela falou, olha, vai te consolar esse livro. Porque a autora dele viveu e se curou e virou aí, uma grande referência mundial. E minha mãe não leu o livro, quem leu fui eu. Eu li com 13 anos de idade. E aí, essa memória sua ficou cristalizada. Eu nunca mais larguei a Luísa e o Fernando. E você nunca mais largou. Qualquer livro que ela lançasse no Brasil, eu comprava. Ela tinha mil CDs de meditação. E aí, eu comecei a meditar nessa época, com os CDs de meditação dela. E, assim, salvou a minha vida. A vida da minha mãe também. Porque eu fiz ela passar por todos os exercícios do livro. É um livro cheio de exercício. Eu vou mandar pra sua casa um livro. Por favor, por favor. Eu não acabei me trazendo aqui hoje, mas eu vou mandar pra sua casa. Porque ele já tá até com a dedicatória escrita. E ele é um livro cheio de exercício. Então, eu fiz minha mãe passar pelos exercícios. E hoje, minha mãe tá assistindo a gente. Aliás, ela te ama. É paciente da sua irmã. Isso já tem 25 anos. Nunca, nunca voltou. Nunca teve uma recidiva. Enfim. Renata, deixa eu te falar. Em medicina, falando da parte bem tradicional. Nós entendemos que, por exemplo, o câncer, a manifestação de algumas doenças infecciosas. O próprio processo de reabilitação. Depois de um AVC, de um trauma de crânio, de um tumor. Enfim, depende muito do bom funcionamento do sistema imunológico, né? Que tem o papel de fazer essa proteção biológica do indivíduo pra com o meio ambiente. E existe uma correlação direta entre uma estrutura cerebral profunda, que é o hipotálamo, onde tá o centro da regulação da fome, do prazer, da sede, da temperatura do corpo. Mas também está a regulação do sistema imunológico. De maneira que esse contato dessa estrutura com a parte emocional do cérebro, o sistema límbico, quando tá alterada, ele consegue explicar o porquê uma pessoa muito estressada, por exemplo, tem um risco maior de ter um infarto agudo no miocárdio. Ou então de sofrer com insônia. Ou então se tem a porta de entrada pra ansiedade e pra depressão, vai lá e abre a doença. Esse é um caminho que a gente explica a patologia, a manifestação da doença. O caminho de fazer o passo de volta, a gente observa nas pesquisas clínicas. Por exemplo, eu vou testar um medicamento, pra ter validade a minha pesquisa, eu preciso estruturar uma pesquisa que tenha uma randomização e seja cega. O que eu quero dizer com isso? Eu pego um remedinho, boto ali o princípio ativo, e um outro remedinho fake, eu não coloco... Que é o placebo. É, o placebo. Placebo, é isso mesmo. E por questão do efeito placebo, nós sabemos que 30% das pessoas melhoram nesse grupo placebo. E portanto, para um medicamento, ele de fato ser comprovado cientificamente, ele tem que bater esse número numa porcentagem maior, porque senão você falaria simplesmente de placebo. E o efeito placebo, ele continua sendo um grande mistério. Porque eu acho que conversa muito de perto com essa percepção e com essa criação e estruturação do pensamento. Porque até aqui o que eu estou falando é muito bonito, mas só uma palavra positiva, ela não vai atuar. E eu sei que a metodologia envolve em você falar, você conversar consigo mesmo e dar comandos positivos. Eu queria que você ensinasse um pouco disso e comentasse um pouco sobre isso. Porque não adianta a gente explicar tudo isso que eu estou falando para vocês, que você fala, doutor, tá bom, efeito placebo funciona, então eu vou ficar tomando uma coisa que é de mentira. Sim. Pronto, mas daí não é mais placebo, você está sabendo que é de mentira. Sim, sim. Aí acabou, acabou tudo. Acabou magia. Acabou magia ali. Mas agora eu vou talvez chocar um pouco você e a sua audiência. Posso? Deve. Eu tenho um jargão, que ele é bem famoso, as pessoas brincam comigo nas redes sociais, usam a sua hashtag que é pensamento positivo não é pensamento mágico. Então eu sempre falo assim, gente, a Louise Hay não se curou de um câncer sentada numa cadeira gostosa como essa, fazendo afirmações positivas. Ela entrou dentro de um processo estruturado de alto impacto emocional, de libertação, de dor, de ressentimento, trabalhou o perdão, tem uma parte na metodologia que é fundamental para qualquer cura de qualquer área da vida, que é o resgate da criança interior, que é você olhar para aquilo que a sua criança sentiu e essas memórias estão dentro de você. Então são várias técnicas dinâmicas, exercícios que envolvem várias coisas que não é só ficar sentado falando meu corpo está se curando, eu estou visualizando a cura. Desculpa, eu não acredito que uma pessoa só de ficar sentado repetindo frases bonitas vai se curar de uma doença. Eu acredito que isso é possível, já vi muito, a gente tem casos no mundo inteiro, essa metodologia está presente em 73 países. Então a gente tem casos no mundo inteiro, quando a gente está falando especificamente de doença, temos. Mas é um processo que envolve muito mais do que só pensar positivo. Mas a Louise Hay tem uma premissa de que tudo aquilo que a gente acredita piamente, então assim, eu não tenho um pingo de dúvida, eu acredito piamente, tem a tendência de se tornar realidade. Porque ela dizia que o nosso subconsciente é um servo obediente, cuja única função é comprovar aquilo que a gente acredita piamente. Então ela dizia, se você acredita piamente, não tem 1% de dúvida na sua possibilidade de se curar, é o placebo que você está trazendo. Você vai dar comando mesmo para o teu cérebro, para o teu corpo e as coisas vão acontecer, vão agir. Aí quando a gente está falando de situações externas, entra um pouco dessa coisa de eu não sei se eu acredito, se eu não acredito. A gente parte do princípio, eu não sei se você segue alguma religião, se você fala sobre isso ou não, mas a gente não tem ligação com nenhuma religião, zero, a Luísa Rey dizia. A espiritualidade une o que as religiões desunem, mas a gente acredita em uma inteligência que faz com que os planetas estejam girando em torno do Sol, que faz com que o meu pâncreas esteja funcionando agora, sem eu precisar dar um comando para ele. Agora a gente não está preocupado se o pâncreas está excretando as enzimas digestivas. Tem uma inteligência que faz o meu corpo funcionar. Então essa inteligência traz para a nossa vida situações, circunstâncias, questões que estão alinhadas com o meu estado vibracional predominante. E o meu estado vibracional predominante é alterado pelo meu sistema predominante de pensamento. E o sistema predominante de pensamento pode ser mudado, mas não é mágica. Faz sentido? E como é que funciona? Como é que é esse caminho? Dá uma dica aqui pra gente. Então assim, o nosso cérebro aprende. Olha eu falando, olha eu ensinando papo a rezar, minha gente! Gente, eu sempre falo que o nosso cérebro aprende ou por repetição ou por alto impacto emocional. Então na metodologia a gente trabalha com as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas quem está assistindo a gente, está pensando assim, tá, mas e eu que estou aqui em casa? Por onde, por onde, o que eu posso fazer aqui sozinho? E aí é muito, muito bacana começar a trabalhar com as afirmações positivas. Que é você repetir o novo padrão de pensamento. Então, por exemplo, a pessoa que está assistindo a gente que hoje está com uma doença. Eu acredito na capacidade do meu corpo de se curar. Eu acredito que eu sempre atraio os melhores profissionais e os recursos para o meu processo de cura. E repetir isso o máximo possível de vezes. E o processo de visualização, quando a gente está em meditação, ele também é muito importante. Então isso é algo que as pessoas podem praticar em casa. Então, se você hoje está com um problema de saúde, visualiza o seu corpo se curando. O máximo de vezes que você puder durante o dia e repete. O meu corpo tem a capacidade de se curar. Então isso é uma coisa que as pessoas podem trabalhar sozinhas e que vai ajudar com certeza absoluta. Você deve ter contato com estudos a respeito de meditação? Sim, isso aí. No processo de cura? Não, não, isso faz mudar o funcionamento do cérebro, inclusive do ponto de vista estrutural. Você consegue diminuir o grau de resposta do estresse aguda e crônica em pessoas que têm o hábito de meditar. Perfeito. Isso já está comprovado. Isso não é mais assim, é místico, né? E tudo isso que a Luizy fala, de fato, tem comprovação neurocientífica. A gente enxerga o que de fato a nossa consciência e às vezes até o subconsciente quer que seja manifestado. Pô, existem evidências de que, por exemplo, a invasão, vamos falar esse termo, né? Ao invés de descoberta da América, ela foi muito fácil quando os índios estavam aqui porque era insólita o conceito de que poderia chegar alguém de caravela com um monte de arma e... Nem enxergava, né? Não, nem enxergava. Cegueira psíquica. Sim, sim. Veja, se isso é possível acontecer... Veja, se aparecer um extraterrestre, a gente tem alguma referência. Porque quem nunca ouviu um gibizinho ou um filme que mostra um disco que desce e sai uma pessoa diferente? Mas se você nunca tivesse falado sobre o assunto e aparecesse alguém nessa característica, talvez você não tivesse olhos para enxergar. Mas não seriam os olhos, seria o cérebro para interpretar. Sim, perfeito, exatamente isso. E a mesma coisa em relação à doença. Eu lembro que na minha época de formação da faculdade, que foi uma época que teve um bom muito grande do HIV, da AIDS e tudo. Então você ia dar o diagnóstico para alguma pessoa que não sabia. Ela estava bem, ou seja, ela tinha o vírus, mas ela não tinha uma manifestação clínica da imunodeficiência. Era você dar o diagnóstico e em uma semana a pessoa estava na cama. Era como se o cérebro entregasse os pontos. Então se tem esse mecanismo ao contrário, e aí a gente dá o nome de... Milagre. É, sei lá, né? Nocebo, quando você faz mal só por falar uma coisa, sabe? Ah, entendi. Você pode imaginar que o caminho reverso faz todo sentido. Você acredita nesse caminho reverso? Eu acredito, eu acredito e eu observo isso na minha prática clínica. Então, veja, pacientes com câncer terminal, mas que tem a sua vida, o seu significado de vida, não estou falando de certo ou errado, mas a sua vida tem um significado, tem um padrão de sofrimento diferente de pessoas que às vezes tem tudo na vida, tem um problema de saúde que é uma mão com açúcar para resolver, mas o sofrimento é tão intenso que a experiência negativa faz com que aquele problema seja ainda maior. Então, assim, tudo é muito relativo. Nós sabemos, o ser humano sabe da nossa finitude do ponto de vista da vida física aqui nesse corpo, né? Então, por que tanta angústia? Por que adiar esse processo que você está trazendo aqui para a mesa para a gente conversar de autoconhecimento? Sim. E lindamente você falou, o cérebro, ele vai aprender com a repetição. Então, você vê, menina na escola, se estuda todo dia, a tendência que tem quando você faz uma prova de mestrado é de ter um bom resultado. Ou então, quando tem uma grande entrada emocional, um bom professor, um bom livro, um lindo estímulo, como por exemplo, uma prova de vestibular, que estressa e a pessoa acaba aprendendo. Então, o passo inicial, que pode parecer às vezes assim um desafio grande e até um desconforto para a pessoa que de fato fala, Renata, mas eu não acredito nisso que eu estou falando. O que eu vou fazer? Água mole em pedra dura. É isso aí. E aos poucos você vai incorporando a vivência e de fato é possível mudar a nossa percepção. Eu faço uma analogia brincando, né? Que o novo padrão de pensamento é como se fosse a sementinha de alguma coisa que você queira plantar. Então, eu brinco com o tomateiro, né? Então, o novo padrão de pensamento, eu escolho acreditar na capacidade do meu corpo de se curar. Então, esse é o novo padrão de pensamento. Então, essa é a semente que eu estou plantando. E repetir a afirmação é regar todo dia, né? Eu preciso regar essa semente que eu estou plantando no jardim fértil, né? Do meu subconsciente. A semente, se eu pegar uma semente de tomate aqui agora, ela não se parece o tomate. Ou seja, não parece o resultado final. Mas eu confio numa sabedoria, eu confio na inteligência universal de que essa semente vira tomate com a repetição do regar, do tirar as ervas daninhas, do deixar o sol agir. Então, é a mesma coisa. Então, assim, eu estou doente e você está pedindo para eu repetir que eu estou me sentindo cada vez melhor. Mas, nesse momento, eu não estou me sentindo cada vez melhor. Tudo bem, essa é a semente que a gente está plantando. Renata, e vamos progredir a conversa para a questão de liberar sentimentos e emoções negativas como parte desse processo. Perfeito. Como é que isso acontece na prática e como fazer isso, né? As pessoas, elas acham que as emoções negativas foram feitas para a gente evitá-las. E não é verdade. As emoções negativas, elas são tão naturais quanto as emoções positivas. Então, quando eu estou falando de raiva, medo, culpa, tristeza, tudo isso precisa ser sentido para ser liberado. Só que o que a maior parte das pessoas faz? Eu não posso sentir. Então, eu engulo isso. Eu engulo e eu não olho para isso. Ou eu fujo disso. Então, eu medo. Imagina, eu sou aqui um chefe de família, eu não tenho medo de nada. Quando eu nego uma emoção negativa ou quando eu tento fugir dela, ela aumenta. Quando ela aumenta, ela causa problema. Então, um dos nossos objetivos, um dos meus objetivos é ensinar as pessoas a lidarem com as emoções negativas dela. E aí, para cada emoção negativa vai ter uma técnica diferente. Mas o ponto principal é, permita-se sentir os seus sentimentos humanos para que eles possam sair de você. A emoção negativa é como se fosse uma nuvem negra. A nuvem negra, ela pode ficar pairando sobre você se você segurar uma corda que mantém a nuvem negra em cima. Ou ela pode só passar e ir embora e o sol voltar. Quando a gente se permite sentir da vazão e aquilo ir embora. Então, por exemplo, vamos pegar algo muito típico que é a raiva. Não estou sugerindo que ninguém libere a raiva machucando outra pessoa. Inclusive, eu ensino. A forma de liberar a raiva saudável é, não estou machucando ninguém, não estou machucando outro e nem a mim mesmo. Então, essa é uma forma positiva. Você pode fazer isso através da escrita, você pode fazer isso através do exercício físico. libera aquela raiva que você sentiu. Pode ser socando um saco de boxe, pode ser correndo na esteira, pode ser escrevendo. Já deve ter acontecido com você, de você estar muito bravo com alguém. Aí você vai mandar uma mensagem no WhatsApp para a pessoa. Aí você escreve, escreve, escreve. Você fala assim, peraí, deixa eu ler de novo. Aí quando você lê de novo, você fala, eu acho que eu nem vou mandar. Pronto, já acabou descarregando emocionalmente ali. Exatamente. Mas não precisou cumprir o ciclo todo. Exato, exato. E a gente é ser humano e a gente sente raiva. E a gente precisa aprender a lidar com esses sentimentos e não guardar dentro da gente. Porque daí, uma hora, ou o corpo da vazão, pela filosofia da Louise Hay, ou o corpo da vazão criando doença, porque o corpo precisa da vazão, ou você vira uma panelinha de pressão. Explode numa situação que não tem o menor sentido. Vira uma pessoa irritadiça o tempo inteiro, porque você não sabe lidar com a sua raiva. Mesma coisa, medo e ansiedade. Então, olha pro medo, conversa. Eu estou com medo de morrer. Quando você olha pro medo, quando você encara ele de frente, no sentido de falar, ok, eu vou olhar pra você. Eu não vou fingir que você não existe, nem vou lutar contra você. Só de você fazer isso, o medo já diminuiu de tamanho. Então, aprender a lidar com as emoções negativas é uma parte fundamental do que a gente trabalha. Em qualquer processo de transformação, processo de cura, enfim. E claro, quando a gente está falando de câncer especificamente, que a gente falou no começo, a gente parte do princípio que o câncer vem de um padrão de ressentimento. E aí precisa, qual é a técnica? Precisa se permitir sentir aquilo que aquela criança não pôde sentir. Aquilo que aquela adolescente, quando eu estou falando da minha história de vida, não pôde sentir. E aí a gente usa várias técnicas, como carta, como socar almofada mesmo, como liberar aquilo que a pessoa ficou guardando por anos a fio. E funciona. É uma forma estruturada, né? Totalmente. Tem processo. Tem processo. Olha, muito obrigado pela sua participação. Mas eu queria encerrar com uma pergunta especial. Assim, é possível a pessoa resgatar o amor próprio, conseguir vencer um ciclo? Tudo coisa que a gente está falando é coisa natural, né? Que acontece, né? Quem também passa por um determinado problema e falar que está inabalável, está se sentindo todo poderoso. Enfim, a gente sabe como é a vida, né? A vida tem altos e baixos. Mas encerrar um ciclo, encarar um desafio através de uma metodologia como essa, sem de repente lançar a mão a uma psicoterapia clássica ou alguma coisa assim. Eu digo assim, não está instalado uma doença ou um transtorno com SID que precisaria, de fato, uma intervenção médica, psiquiátrica, psicológica. Mas tem um belo caminho, uma bela jornada entre você não se sentir bem e ter uma vida bem mais ou menos, por que não dizer medíocre do ponto de vista de significado, e conseguir superar. O que você me diz disso? Maravilhosa essa pergunta. Eu vou dividir ela em duas partes. Então, parte 1, eu falo sempre em todas as formas, eu recebo muitos psicólogos alunos, muito, o que eu mais tenho é psicólogo aluno. Por quê? Porque eles querem expandir a caixa de ferramenta, né? E também aprender outros caminhos, outras metodologias para tratar pessoas mentalmente saudáveis. Então, aí, essa metodologia não vai ajudar pessoas que têm diagnósticos psiquiátricos. É, eu acho que, assim, tô amando a sua fala, isso tem que ficar claro, porque às vezes a pessoa escuta a gente e fala, não, peraí, mas na psicologia é isso? Não é religião? Então, de fato, o que que é? Tem uma estrutura muito científica, embasada num pontapé inicial, que uma pessoa com uma experiência pessoal, ou seja, na pele, ela passou por isso, e de alguma forma facilitou o caminho. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas se a pessoa chega já com uma questão instalada, então, por exemplo, uma depressão clínica instalada, ou transtornos de personalidade, transtornos de humor, essa pessoa precisa ir para a psicoterapia e para o médico psiquiatra, ponto. Eu não tô falando dessas pessoas, tá? Eu tô falando de pessoas mentalmente saudáveis, mas que têm as suas angústias, as suas questões, a vida não flui, eu tenho essa dor, eu tenho, né? Então, assim, qualquer pessoa vai se beneficiar dessa metodologia estruturada para qualquer problema que ela esteja enfrentando na vida, desde que não esteja nesse grupo aqui. Então, essa é a primeira parte da minha resposta. A segunda parte é, você tocou no cerne, deixou meu coração fervendo, quando você usou a palavra auto-amor. Autoestima, auto-amor, porque a Louise Hay tem uma máxima, que é assim, não importa qual seja o problema da pessoa que ela esteja enfrentando, se a gente vai cavocar para entender o verdadeiro problema por trás de qualquer problema, lá no fundo é, eu não sou bom o suficiente. Então, uma das pilares mais importantes da metodologia, que é o que eu mais amo, eu fiz um evento enorme aqui em São Paulo esse ano, só falando de auto-amor, para centenas de pessoas, é, se você não aprender a gostar de quem você é, e não de quem você acha que os outros gostariam que você fosse, você não aprender a se amar do jeitinho que você é, tua vida não vai funcionar. Não é um pensamento positivo, não vai, não vai adiantar, porque tudo começa por aí. Então, a gente traz um trabalho muito lindo de fazer a pessoa aprender a gostar de quem ela é, porque não importa o quanto ela tenha se odiado até ontem, o ponto de poder está no momento presente, e hoje você pode aprender a gostar de você do jeitinho que você é, e isso é fundamental para o processo de cura. Renata, responde a tua pergunta? Total, total. Renata, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. E por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Fico muito feliz. Quantas vezes você convidava, eu vim aqui muito feliz. Maravilha, maravilha. Pessoal, a gente fica por aqui, desce o like, compartilhe, escreva seus comentários, a Renata e eu, a gente vai olhar com muito carinho todas as suas questões, dúvidas, perguntas, enfim, um beijo no coração, e uma excelente semana com muito amor próprio. Transcrição e Legendas Pedro Negri